e bem-vindos meus amigos e hoje o vídeo pessoal off-road aqui das duas rodas do canal essa aqui é uma mxf 250 ts ano 2022 a mxf é a maneira mais barata para quem pretende entrar no mundo off-road das duas rodas com motor dois tempos a mxf entrega um dos melhores custo-benefício em relação ao seu conjunto mecânico trazendo suspensão invertida regulável com pré-carga e uma motorização com uma cavalaria um pouco maior em relação às suas concorrentes nacionais sendo a crf 250 f e também as ttr 230 daí amarra e aqui nós temos os comandos aqui do guidom da mxf temos partida botão aqui da ventoinha botão aqui de corta corrente ou para desligar como você preferir aqui você tem um painel de instrumentos que eu acho bem bacana vou ligar ele para vocês tem um cluster aqui em branco bem visível é ele tem o contagio na parte superior velocímetro que é digital é na minha opinião eu acho ele bem parecido com o da ktm comenta aqui embaixo vocês acham então vamos começar aqui pela motorização ela vem com motor dois tempos com refrigeração a água pessoal de 224 cilindradas lubrificação é com óleo dois tempos sintético conta aqui com válvula de escape eletrônica controlada por cdi o quadro é de aço cromo molibdênio de alta resistência ela vem com ignição a cdi tem partida elétrica e também no pedal que eu acho um ponto positivo e é movida somente a gasolina aliado ao óleo dois tempos obviamente e uma pergunta que eu e você quer saber quantos cavalos de potência essa moto que não é informado infelizmente pela fábrica nem a ktm nem mxf informa a cavalaria de seus motores que tem que eu acho uma pena mas quem já teve a experiência de andar nessa moto sabe que ela tem uma potência um pouco superior as suas concorrentes nacionais crf 250f e também a ttr 230 da yamaha é claro que a ttr a crf tem motores quatro tempos e essa tem motorização dois tempos não dá para comparar mas apenas uma questão de equivalência de potência ok o visual aqui da mxf agrada bastante diferente parecido muito com da ktm entrega que faróis com led essa carenagem que é praticamente dentro da idêntica da ktm melhor dizendo e outro ponto positivo aqui da mxf é sua suspensão que traz na dianteira suspensão invertida de câmera dupla fast-ace tse com regulagem de compressão e retorno de 310 milímetros freio a disco hidráulico na dianteira de pistão duplo ventilados de 260 milímetros vem com rodas aro 21 na dianteira calçadas com pneus nessa unidade que 90 100 aqui nós temos a carenagem lateral da mxf 250 que com a cilindrada bem exposta temos um tanque de combustível com capacidade de 8 litros conta com ventoinha que é muito importante para não ferver aqui é o tanque para você tampa igualzinho da ktm o banco aqui ó pessoal tem um gripe muito bom isso ajuda bastante tanto em subida quanto descida tá bem bacana aqui nós temos a suspensão a suspensão traseira também é fast-ace com regulagem de pré-carga com compressão e retorno de 300 milímetros e aqui no detalhe para vocês nós temos aqui a roda traseira o aro em preto freio a disco hidráulico de 220 milímetros calçadas com pneus nessa unidade de 110 sem aro 18 polegadas aqui nós temos detalhes aqui do cubo mxf em laranja ela tem bastante detalhes em laranja tá pessoal então a moto que tem um visual bem bacana pneus da borilha e pneu de excelente qualidade a cilindrada vem exposta aqui no escapamento do da dois mais tempo e aqui nós temos a lanterna traseira da mxf ts 250 ano 2022 e o preço da mxf ts 250 2022 fica entre 33 a 35 mil reais dependendo da região do país preço de novembro de 2021 pretendendo adquirir sua mxf ou mesmo ktm aqui da região do sul de minas itajubá entre em contato com ebert motos aqui no telefone abaixo que nos apoiou cedendo as motos para filmagem desde já agradecendo a sua visita se inscreva aqui no canal para saber tudo que acontece novidade no mundo das duas rodas e também automotivos te vejo no próximo vídeo